Pessoal, que luta do brasileiro Charlotte do Bronx contra um americano Cara, o primeiro round, eu vou dar um resumo aqui pra vocês O brasileiro venceu por um local técnico no segundo round Pessoal, o primeiro round, ele começou bem Ele conseguiu derrubar o Chandler pro chão numa baiana Conseguiu pegar as costas, trancou o cadeado Engatou a matalela, só que o Chandler defendeu bem O americano defendeu bem, conseguiu girar Ficou por cima, trabalhando Deu uns groaning pautes pesados no Charlotte do Bronx Quase, cara, teve um momento que eu achei que ia nocautear Certo? Mas, ao passar, o brasileiro conseguiu chamar de guarda Conseguiu descansar Quando ele descansou, acabou o primeiro round Foi pro segundo round Cara, e ele começou a trocar ação franca no box, né? E o brasileiro encaixou uma direita muito pesada, certo? Que já fez o americano cair Já deu uma peruca, já caiu meio grog E nessa sequência ele conseguiu encaixar Encaixar vários golpes no americano, né? Até que ele caiu e o juiz já interrompeu pro narcar o técnico Cara, que luta Só dizer, era tomar pilha aqui Que eu quero ver agora de assistir Pra gravar nesse vídeo pra vocês Cara, e, tipo, nesse evento, né? Nesse UFC teve muito brasileiro lutando Certo? É um dos brasileiros, o Chacaré Edson Barbosa também ganhou, né? Um lutaço, velho Um lutaço, cara guerreiro Mas, galera, fala do Charlotte do Bronx Um cara que é o maior recordista de finalização No UFC, né? Pô, o cara tem um jiu-jitsu Pra quem é o UFC conhece o cara Tem um jiu-jitsu refinado Um jiu-jitsu muito bom Cara, eu fiquei muito feliz com essa Com essa vitória dele Porque, cara, no primeiro round Igual eu falei, eu pensei que ele ia perder Porque, tipo, ele ficou quase nocauteado Ele conseguiu chamar de guarda E descansar Mas, no segundo round Em comecinho, ele começou a trocar com o Chandler Encaixou algumas mãos pesadas Encaixou uns golpes certeiros Conseguiu nocautear Por um nocaute técnico que o jiu-jitsu interrompeu Mas, cara, eu, assim Eu tava achando que ele ia finalizar Porque, tipo, pô Ele tem um cartel muito bom de finalização Tem uma guilhotina muito forte Um mata-leão muito forte Você pode ver que as maiores da luta dele É com o mata-leão O mata-leão, armlock, guilhotina O cara tem um jiu-jitsu refinado Certo? Da shootbox O golpes também era um macaco, né? Tava no córner dele Também olhando no jiu-jitsu Todos os córner dele Dando parabéns, cara O cara tava no fino do fino Comentou um erinho no primeiro round Mas conseguiu recuperar Graças a Deus Para a Liga dos Brasileiros Já trouxe o cinturão pra casa Dos leves Lembrando, esse cinturão Era do Khabib, né? Mas ele Ele se aposentou E deixou em aberto Aí voltaram pra fazer o americano Champions contra o do Bronx Nessa luta Cara, aí eu fiquei muito feliz Porque E veio o Brasileiro, né? Principalmente ganhar o cinturão Porque eu sou brasileiro Já troca camisa, ó Em homenagem E é isso aí, galera Um evento muito bom Você tá de parabéns Nessa questão da pandemia Mesmo assim, tá conseguindo fazer Um trabalho bom, né? Nos eventos Tá conseguindo fazer Entretear a galera aí Mas, mais uma vez Se o Charles Tiver vendo esse vídeo Eu dou os parabéns pra ele, cara Lutou muito Mostrou muito coração Naquele primeiro knockdown Que ele tomou Não se desesperou Conseguiu chamar de guarda Recuperou e nocautinho No segundo round E é isso aí, galera Luta muito boa Vamos esperar aí agora Que ele consiga defender Esse cinturão Muitas e muitas vezes O máximo que puder Trouxe esse cinturão Para o Brasil agora E é muito importante, velho Uma coisa muito boa Porque Além da luta em si Ele tá representando o jiu-jitsu Que é a raiz dele Faixa preta de jiu-jitsu Que é uma coisa Bastante legal Ver o jiu-jitsu assim A ascensão no MMA Pode contar que Várias artes marciais juntas Mas tipo Ver que ele tá dando Tanta atenção assim Pro jiu-jitsu É uma coisa bastante legal Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Só que a gente trazer pra vocês Essa informação Dessa luta dele O que eu achei dessa luta Também um balanço Como foi a luta Certo Se você gostou desse vídeo Gostou da minha explicação Trazer pra vocês Essa luta do Charles Se inscreve no canal Aqui, muito importante pessoal Que toda vez que tiver Novos eventos Jiu-jitsu MMA Tudo que tiver relacionado A luta do jiu-jitsu Luta agarrada Do grappling Eu vou estar dizendo Pra vocês aqui Beleza Então espero que tenham gostado Do vídeo Escreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Não pode deixar o like Fortalece muito o canal Também ativa Ativa as notificações Do canal Pra toda vez que eu postar Um vídeo novo Você receber a notificação E também Todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Também Twitter Tô com conta no Twitter Me segue lá também Tô começando a postar Nossas coisinhas lá agora Certo Também todos os meus patrocinadores Estão aqui na descrição Me ajudam com fisioterapia Nutrição Treino Me ajudam em tudo Pra eu estar sempre rendendo Meus treinos de jiu-jitsu Minhas competições Então é isso aí Tamo junto E mais uma vez Parabéns ao Charles E o Sinturnais do Brasil Tamo junto Osss E aí E aí E aí